Vejo o desastre que aconteceu Meu coração deu uma trombada com o seu Na rua do amor, velozmente Estava eu a facia Foi quando me surgiu pela frente Seu coração eu não pude frear Vejo o desastre que aconteceu Meu coração deu uma trombada com o seu Vejo o desastre que aconteceu Meu coração deu uma trombada com o seu Não adianta ficar discutindo Para ver quem está com a razão Eu pagarei com beijos os estragos Que causei em seu coração Irá gostar do que aconteceu De eu ter batido meu coração no seu Irá gostar do que aconteceu De eu ter batido meu coração no seu Não adianta ficar discutindo Para ver quem está com a razão Eu pagarei com beijos os estragos Que causei em seu coração Irá gostar do que aconteceu De eu ter batido meu coração no seu Irá gostar do que aconteceu De eu ter batido meu coração no seu De eu ter batido meu coração no seu Coronel Antônio Pento no dia do casamento Da sua filha suliana Ele não quis sanfoneiro Foi pro Rio de Janeiro E eu ter batido meu coração no seu E eu ter batido meu coração no seu Todo mundo que andava por ali, nesse dia não podia resistir Ao ouvir o toque do piano, rebolava, saía requebrando Até essa macaxeira que era o noivo, nesse dia dançou sem parar É costume de todos que se casam, fica doido pra festa se acabar Boloné Antônio Bento, do dia do casamento da sua filha Juliana Ele não quis napoleiro, com o Rio de Janeiro, doze anúnio pra tocar Todo mundo que andava por ali, nesse dia não poda resistir Ao ouvir o toque do piano, rebolava a saia requebrando Até da macageira que era o noivo, nesse dia dançou sem parar É costume de todos que se casca, doido pra festa se acabar Ô Lenê, ô Lá Lá Ô Lenê, Antônio Bento, todos é nunes pra tocar Ô Lenê, ô Lá Lá Ô Lenê, Antônio Bento, todos é nunes pra tocar Ô Lenê, ô Lá Lá Ô Lenê, Antônio Bento, todos é nunes pra tocar Ô Lenê, ô Lá Lá Hoje é o dia de Santo Rei Havia esquecido mais um dia Da festa de Santo Rei Hoje é o dia de Santo Rei Havia esquecido mais um dia Da festa de Santo Rei Eles chegam tocando Sanfona e violão Com meio de fita Carrego sempre na mão Eles vão levando Levando o que pode Se deixar com eles Eles levam até os bodes É os bodes da gente São os bodes, né? É os bodes da gente São os bodes, né? Hoje é o dia de Santo Rei Hoje é o dia de Santo Rei É o dia da festa Hoje é o dia de Santo Rei Hoje é o dia Hoje é o dia de Santo Rei É o dia da festa Hoje é o dia de Santo Rei É o dia da festa Hoje é o dia de Santo Rei A vida é magia, é fantasia É tudo o que tiver de ser Mistura de tristeza A alegria, Jesus, peru e prazer Bacara, Bacara É o nome da festa Bacara, Bacara A morte é o que resta Bacara, Bacara É o nome da festa Bacara, Bacara Bacara, Bacara A morte é o que resta Ninguém consegue a sua garantia E um eterno carnaval E hoje quem se perde na folia Amanhã vai se dar mal Bacara, Bacara E hoje quem se perde na folia Amanhã vai se dar mal Bacara, Bacara Bacara, Bacara É o nome da festa Bacara, Bacara Bacara, Bacara A morte é o que resta Bacara, Bacara Bacara, Bacara É o nome da festa Bacara, Bacara Bacara, Bacara A morte é o que resta Bacara, Bacara Bacara, Bacara Bacara, Bacara Bacara, Bacara Toda noite Põe o pé na estrada Volto pra casa Com sabor de madrugada Minha mãe Já cansou de chorar Tradição Meu pai há muito tempo Deixou de ligar Não reclamo Nunca trabalhei Viva agora Meu futuro eu não sei Troca o dia pela noite Pra andar de bar e mar Nas ruas da cidade O lugar certo Pra se encontrar Geração Corrênia Com brilho esperto No olhar No olhar ... ... No Meu caminho O destino é quem faz Vou sozinho Quem quiser vem atrás Tenho tudo O que eu sempre quis De repente Só me falta ser feliz Feliz Só por dia, pela noite Pra andar de vale e mar Nas ruas da cidade Lugar certo pra se encontrar Geração boêmia Cumprir respeito no olhar Tchau 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 Tchau